Olá, você vai ver nessa edição, conselheiros apreciam contas de governo referentes ao exercício de dois mil e vinte de cinco prefeituras. Os detalhes agora no TCE Notícias. Parecer prévio favorável à aprovação. Esse foi o resultado das apreciações feitas às contas de governo de dois mil e vinte das prefeituras de Nova Olímpia, Castanheira e Alto Boa Vista. Veja. Os processos foram relatados pelo conselheiro Antônio Joaquim. Na análise do relatório técnico das contas de governo da prefeitura de Nova Olímpia de dois mil e vinte, foi comprovado que todos os limites constitucionais foram cumpridos nas áreas de saúde, educação e repasses ao legislativo. Quanto aos gastos com o pessoal do Poder Executivo, o relator ponderou recomendações de contenção de despesas em respeito à lei de responsabilidade fiscal. Com todas essas observações, o voto foi emitido em plenário. Diante do exposto a colhe parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo na prefeitura de Nova Olímpia de 2020 e as contas candidatos do gestor citado. O conselheiro teve o mesmo entendimento ao relatar as contas de governo de 2020 dos municípios de Castanheira e Alto Boa Vista. As duas contas não apresentaram qualquer irregularidade que comprometesse a gestão, cumprindo os limites estabelecidos em lei. Já em referência aos achados apontados nas contas de governo de Alto Boa Vista, o relator apresentou recomendações no voto. Os balanços de governo de 2020 das prefeituras de Barra do Bugres e Nova Canã do Norte foram apreciados pelos conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Mais detalhes desses processos você confere agora. Sob relatoria do conselheiro Walter Peralbano, as contas anuais de governo exercício de 2020 da prefeitura de Barra do Bugres foram apreciadas durante a 34ª sessão ordinária do Tribunal Pleno. Segundo o relator do processo, ao analisar os documentos, verificou-se que o gestor público cumpriu os limites e percentuais constitucionais e legais quanto à aplicação de políticas públicas. Fez corretamente os repasses ao Poder Legislativo Municipal, assim como ainda houve um superávit orçamentário financeiro. No voto, o relator destacou os afastamentos quanto algumas irregularidades identificadas, consideradas leves frente ao equilíbrio das contas públicas e bons atos governamentais realizados. Ponderando especialmente em relação aos apontamentos de déficit de execução orçamentária e de aumento de despesas no 2014 mandato, que para os mesmos foram, restaram verificadas circunstâncias atenuantes da gravidade a elas atribuídas. Nesse sentido, destaco que apesar de serem necessários esforços contínuos e efetivos para garantir a sustentabilidade fiscal, não se verificou o cenário de comprometimento do equilíbrio das contas públicas, nem dos atos de governo, essenciais ao alcance dos limites percentuais constitucionais e legais. Voto no sentido de emitir parecer favorável a aprovação das contas anuais da Prefeitura do Bairro do Bugres, exercício de 2020, gestão da autoridade já citada com as determinações legais e recomendações. Já as contas anuais de governo, exercício de 2020, do município de Nova Canaã do Norte, foram relatadas pelo conselheiro Sérgio Ricardo, onde o mesmo ressaltou em plenário que ao analisar o balanço geral da administração fiscal do município, ficou evidenciado o cumprimento da legislação vigente quanto aos investimentos nas diversas áreas sociais e repasses ao legislativo municipal. Já o investimento na área da educação foi verificado uma pequena margem abaixo da imposta legalmente, de 25%, fator que não alterou a aprovação das contas diante da realidade contábil, financeira e orçamentária do município. Observamos que, e o que já foi deliberado aqui por essa corte de contas, por meio da resolução de consulta número 006 de 2021, excepcionalmente, entendo que deva ser aplicada ao caso concreto a regra atenuante prevista nessa referida resolução. Notadamente, em razão de que nesse período da pandemia, que começou em março de 2020, todos os municípios de Mato Grosso, do país, suspenderam as atividades escolares presenciais, reduzindo assim as despesas relacionadas ao ensino e a educação. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais! E aí